A verba para esse trabalho em Itanhaém caiu muito nos últimos anos. Mesmo com as dificuldades, o projeto continua a distribuir alimento para famílias carentes. E no Globoplay você pode rever as reportagens do Globo Rural. Bom domingo! Bom dia e até a semana que vem! Hoje em Fratores, último episódio. E o teste final é... Manter a calma no trânsito. É hoje, depois do...